Oi, gente! Hoje é quinta-feira, dia de mais um vídeo aqui no canal do Professor Global. Se você ainda não me conhece, eu sou a Priscila Furlaneto Land, sou mestre em Educação, Ensino Tecnologia, professora e escritora. Hoje eu vou mostrar para vocês três websites que vão te auxiliar na elaboração de atividades, atividades de fixação, aquelas folhas de atividade que você sempre tem que fazer para os seus alunos com o objetivo de fixar conteúdo. Quer saber mais? Então vem comigo que eu te mostro na prática. Mas antes da gente começar, eu quero saber, você já faz parte aqui da família do Professor Global? Ainda não! Então não perca a sua chance! Faça já a sua inscrição. Clica nessa marca d'água aqui ou mesmo no botão inscreva-se. Muito bem, gente! Só antes de começar, eu quero dar alguns recados para vocês. Então nós temos aqui, como você está vendo, o nosso website do Professor Global, www.oprofessorglobal.com.br. Esse website tem várias coisas interessantes que eu já vou mostrar para vocês, e é por isso que eu estou apresentando antes de tudo, para você ter uma ideia que de repente pode ser útil para você. Primeira coisa, se você ainda não conhece o meu livro, O Professor Global e o Ensino da Língua Inglesa, uma visão a partir do pós-método, ele está à venda nas livrarias InterSaberes e o link está aqui. Se você clicar, vai te levar diretamente lá para as livrarias InterSaberes para você fazer a compra ou mesmo nas descrições desse vídeo. Outra coisa, se você já está assistindo aí um vídeo mais antigo meu e quer ter acesso a um dos materiais que eu já mostrei aqui no nosso canal, você pode ir diretamente na nossa biblioteca e lá na biblioteca você vai encontrar todos os slides já apresentados aqui no canal. Bem fácil, bem simples, é só baixar. E outra coisa também bem interessante, que pode ser bem útil para você, são os cursos e as palestras que eu estou oferecendo. Então, eu ofereço cursos de língua inglesa, de português para estrangeiros e também o coaching para professores. Esse coaching para professores é para aqueles professores que querem melhorar enquanto professores. Se você acha que você não está aí fazendo um bom trabalho enquanto professor ou de repente você tem algumas coisas que precisam, de repente, melhorar, até mesmo para trabalhar o seu psicológico, que a gente sabe como é difícil ser professor, então entra aqui no coaching para professores, leia as descrições desse curso e eu tenho certeza que você vai gostar, entre em contato comigo que eu vou ficar muito feliz em ser a sua coach de professor. Como eu falei para vocês, hoje nós vamos ver alguns websites que nos auxiliam na elaboração de folhas de atividades. Então, é bem interessante porque eles não só facilitam a nossa vida, mas também deixam o nosso trabalho mais apresentável, né? Fica uma coisa mais bonita para os alunos fazerem e fixarem o conteúdo que você está ensinando para eles. Então, vamos lá no computador que eu vou te mostrar como tudo isso funciona. Muito bem, gente. Então, eu vou mostrar para vocês bem rápido hoje três websites que têm me auxiliado bastante na elaboração das atividades de fixação para os meus alunos. Além de fazer com que a nossa vida fique mais fácil, elas também deixam o nosso trabalho mais bonito e melhor apresentável, né? Então, é bem interessante. Vamos dar uma olhada. O website número um é o que a gente chama de My Worksheet Maker. Então, aqui tem um link para você já ter acesso diretamente a esse website. Lembra que se você quiser ter acesso a esses slides que eu estou apresentando aqui hoje, você pode ir diretamente nas descrições desse vídeo, que lá vai ter um link para você acessar, bem fácil, bem simples, e poder ter acesso a esses websites que eu estou mostrando aqui para vocês de uma forma super simples e super fácil. Então, esse website em específico, além dele ser gratuito e muito fácil de utilizar, ele oferece oito tipos diferentes de atividade de fixação, que eu já vou mostrar para vocês, né? Então, olha lá. Se você fizer as suas atividades públicas, se você deixar público para que outros professores também possam usar aquilo que você fez, então a sua conta pode ser gratuita, você não vai ter limite, né? Você pode fazer quantas atividades de fixação, o que você quiser. Agora, se você preferir não colocar as suas atividades públicas, então aí você pode pagar, e se você resolver pagar, são 10 dólares por mês ou 100 dólares por ano. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês como é esse website e como funciona e como você vai usar. É bem simples mesmo, não tem muito segredo. Muito bem, gente. Então, a gente já está aqui no My Worksheet Maker e eu quero mostrar para vocês. Então, nós temos oito tipos diferentes de atividades, né? Dentre elas, múltipla escolha, ligue, preenche as lacunas, respostas abertas. Handwriting é aquela para você, né? Para o aluno praticar a escrita dele, né? A ortografia. Então, bem interessante para os alunos de ensino fundamental e também de educação infantil, né? Aqui, para desembaralhar as palavras, cartas de bingo e flashcards. Eu não sei vocês, mas eu adoro trabalhar com flashcards, porque eles são bem bons para a questão da memorização de conteúdo, né? Então, vou mostrar para vocês de uma forma bem rápida, bem simples, como que eu monto uma folha de atividades dessa e como que eu transformo ela ou em material digital, né? Se eu quiser utilizar em uma plataforma online ou para imprimir mesmo, né? Para os nossos alunos fazerem ali no papel. Então, eu vou fazer uma de matching, que é a de ligue, para você ver como funciona. Então, olha lá. A primeira coisa que a gente tem que ver é o título. Tá vendo que eu tenho o título aqui? Então, eu vou colocar, só para vocês verem, matemática 1. E aí, se eu quiser mostrar na folha, show. Se eu quiser esconder, tá vendo? Hide. Eu quero mostrar. Aí, aqui, a gente tem o nome e a data, tá vendo? Eu posso colocar em português, nome, data. Mas, se eu não quiser mostrar, eu ponho hide. Tá vendo? Mas, se eu quiser mostrar, eu ponho show. E aí, eu vou para as instruções. Eu vou colocar só aqui, ligue. Mas, você pode colocar o que você quiser nas suas instruções. E, é claro, se você não quiser que apareça a instrução, você tira. Mas, eu quero que apareça. Então, eu ponho show. E agora, a gente vai aqui, ó. Embare, que é a atividade em si. Então, veja. Eu tenho que colocar, como é ligue, né? Então, eu tenho que colocar uma coisa na coluna da esquerda e uma coisa na coluna da direita. Eu vou colocar só uma coisa bem simples aqui. Como se os meus alunos estivessem fazendo matemática. Então, dois mais dois. Três mais três. Quatro mais quatro. Mais um só. Cinco mais cinco. Tá? Claro, você vai fazer do jeito que você quiser. E aí, você tá vendo que aqui, ó. Vai aparecendo. Ele já mostra pra você as respostas. Então, dois mais dois, quatro. Três mais três, seis. Se você não quiser essa ordem, você sempre pode mudar aqui, ó. Se você fizer shuffle answers. Tá vendo? Ele vai mudando. E você vai escolhendo a posição que você quer que esteja, né? As respostas ali, de acordo com a sua coluna da esquerda e a coluna da direita. Vamos dizer que eu quero que seja assim mesmo, tá bom? Então, agora eu vou em make printable. Aí, aqui, você vai ter que colocar suas informações. A informação referente à atividade que você tá criando. Se você não tem uma conta paga, né? Que é o meu caso. E, é claro, você pode criar uma conta paga. E eu já falei antes. Se você quiser, dez dólares por mês. Ou cem dólares por ano. A minha é gratuita. Então, você tem que, necessariamente, deixar essa atividade que você criou pública. Então, eu vou deixar aqui. Se eu quiser criar privada pra ninguém ter acesso. Aí, sim, você tem que pagar. Mas, caso contrário, você deixa pública. E é legal, porque até você também, professor, pode procurar, por meio de palavras-chave, nessa plataforma, outras atividades que já foram criadas por outros professores. Então, elas já estão prontas. Você pode utilizar também. Então, é essa a vantagem. Por isso que deixa-se público, né? Aí, você coloca lá um nome pra você salvar, né? Essa sua atividade. Você vai dizer que é de matemática, né? Então, você escolhe aqui a disciplina. Escolhe pra quem que é essa atividade. Vou colocar que é pra primeiro ano do ensino fundamental. E aí, você faz make printable. Isso significa que você vai transformar essa sua atividade em uma atividade pra você imprimir. Tá? Então, olha lá. Pronto. Agora, você tá vendo aqui que isso aqui são as respostas, né? Você pode salvar como PDF, tá vendo? Se você fizer download aqui, ele já vai salvar como PDF essas suas respostas. Porque assim, você também pode passar, né? No final, depois que os seus alunos tentarem fazer os exercícios, passar pra eles as respostas. Assim, você também não precisa ter que corrigir. De repente, na situação, né? Em que você se encontra aí. Você só quer que eles tentem, né? Pratiquem aquele conteúdo e olhem depois quais são as respostas. O que eles acertaram, o que eles erraram. Mas, pra imprimir e pra fazer com que a atividade, mesmo que você vá fazer essa atividade online, digital. Você vai tirar o Answer Key. Tá vendo que tá ticado aqui? Se eu tirar, tá vendo? Agora só aparece a atividade. E é isso que nos interessa. Essa atividade você pode fazer download em PDF. E é aí que você vai ter um arquivo. O arquivo que vai fazer com que você possa imprimir essa atividade. Ou você pode utilizar esse arquivo PDF pra colocar lá no seu Google Classroom. Ou seja lá qual for a atividade que você utilize, né? Então, feito isso, acabou. Você também pode compartilhar lá no Facebook, no Twitter e no Pinterest. Tá? Então, é legal só fazer um download aqui pra vocês verem. Se eu fizer download, tá vendo? Virou uma atividade bem bonitinha, bem organizada em PDF. Eu posso ter esse arquivo onde eu quiser, no meu computador. Então, eu espero que esse website seja útil pra você, né? Pra você criar aí as suas atividades de uma forma diferente, prática, fácil e também bonita. O website número 2 é o WiserMe. Nós já falamos do WiserMe aqui no nosso canal no ano passado. Então, tem até um link aqui passo a passo de como utilizar o WiserMe. Ele realmente é um website, uma das minhas ferramentas favoritas pra criação de atividades, de folhas de atividades, né? E aqui, gente, por que que eu gosto dele? Porque não só, principalmente pras aulas online, você pode também pedir pros alunos gravarem a voz. Enfim, tem vários recursos. É por isso que eu gosto muito desse website. Mas, ele também serve pra criação das atividades que você queira imprimir. Então, olha lá, são 16 diferentes tipos de atividade de fixação, né? Você também pode utilizar fazendo as suas atividades públicas. E aí, você não precisa ter uma conta premium, né? Mas, se você quiser que as suas atividades não sejam públicas, então aí você pode pagar. São 3 dólares por mês ou 35 dólares por ano. E se você não conhece como fazer funcionar essa plataforma, vou deixar aqui o link que vai direto pro meu vídeo, onde eu explico passo a passo de como utilizar. Hoje, eu não vou explicar como fazer as atividades aqui. Eu vou mostrar pra você como que você pode utilizar as atividades que você já preparou no WiserMe pra utilizar nas suas aulas presenciais, de repente, né? Se você quer imprimir, imprima essas atividades pros seus alunos fazerem ali com você nas aulas presenciais com o objetivo de fixar algum conteúdo. Então, vamos lá no website que eu vou mostrar pra vocês como funciona. Então, gente, eu já estou aqui logada na minha conta do WiserMe. Se você ainda não tem uma conta, não esqueça de olhar lá o meu vídeo de quando eu expliquei certinho como fazer, né? Criar uma conta e como realmente utilizar, né? Essa plataforma pra você criar suas atividades, os seus formulários interativos. O meu objetivo aqui hoje não é mostrar pra você como fazer, porque eu já fiz isso aqui no canal, mas é mostrar como você pode utilizar as atividades que você já elaborou aqui no WiserMe pra imprimir e utilizar elas de forma física na sua sala de aula. Então, olha lá, eu vou em worksheets, que são as minhas, né? Onde tem, eu já preparei, já elaborei várias. Então, eu vou pegar uma delas, que é essa atividade que eu fiz como uma prova oral pros meus alunos, que eles tinham que gravar a voz e tudo mais. E eu vou mostrar pra vocês, a partir dessa atividade já criada, como você pode imprimir. Então, olha só, esse aqui é um teste oral que eu fiz, tá aqui pronto. Então, tem várias coisas aqui pra vocês verem, né? Tem criar e editar, nós vamos em revisar. Se eu fizer isso, se eu colocar em revisar, vai aparecer aqui do lado, ó, tá vendo? O print, que é a opção de imprimir. Se você clicar em imprimir, deixa eu colocar mais pra cá, tá vendo? Então, vai mostrar pra vocês exatamente como vai imprimir a sua atividade. E vamos dizer que você não quer imprimir agora, então, olha lá, tá abrindo, tá vendo? Tá abrindo a minha impressora aqui, tá vendo? Então, tá mostrando como que vai imprimir, né? Claro que você vai ter que prestar atenção pra não sair cortado assim, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, tem que editar bonitinho pra não sair cortado. Mas aí, você vem aqui e você pode salvar, ó, como PDF, tá vendo? Se você salvar como PDF, aí você vai ter essa atividade, de forma que você possa imprimir depois, salva aqui, ó. Coloca o nome, teste. Vai cair no meu desktop, salva. E aí, você vai lá e tá aqui, ó, tá vendo? Teste, eu abro e tcharam! Eu já tenho uma atividade bem bonitinha aqui, ó, pra poder imprimir e feita lá no Wiser.me. Então, é isso. O website número 3 é o EducaPlay, que eu também já mostrei passo a passo de como fazer cada um dos jogos que eles têm lá, né? Então, se você nunca viu esse meu vídeo, tá aqui, ó, passo a passo de como usar o EducaPlay. Ele é um vídeo longo, porque ele é realmente muito bem explicativo, assim, né? Ele mostra os detalhes dessa plataforma de como criar cada um dos tipos de jogos. São 16 diferentes tipos de jogos pra fixação de conteúdo. Mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês hoje é como que eu posso pegar esses jogos que eu já criei lá no EducaPlay e transformar em atividades que podem ser impressas, né? Então, olha lá, se você fizer suas atividades públicas, você pode usar essa conta gratuitamente. Mas se você não quiser que os seus jogos fiquem públicos lá na plataforma, então você pode pagar 5 dólares e 25 centavos por mês, né? E é ao ano, é um contrato de um ano. Então, vamos lá na plataforma. Lembra que tem um link aqui que vai diretamente na plataforma pra você. Então, eu já tô aqui no EducaPlay. Eu vou colocar só a New Activity pra vocês verem, né? Tá vendo? A gente tem várias opções de jogos. E eu vou colocar nos meus jogos pra vocês verem. Porque eu quero mostrar como se você já tivesse feito um jogo e como que você pode transformar esse jogo em uma atividade impressa. Então, aqui, gente, eu tenho a cruzadinha de Natal que eu mostrei pra vocês. Lembra na época do Natal? Então, eu vou entrar nela só pra você ver. É claro que não são todos os jogos que você vai conseguir imprimir, mas num jogo, por exemplo, como o da cruzadinha, você consegue. Então, você vem aqui, ó. Tá vendo que tem a impressora? Você clica nela. E aqui já vai mostrar pra você, ó. Exatamente como o seu jogo vai ser impresso. Tá vendo? Então, é muito fácil. Se eu quiser, ó. Print Crossword Puzzle. Eu quero imprimir. E aqui também, a mesma situação. Se você quiser, tá vendo? Então, aqui eu sei exatamente como vai ficar a minha impressão. Se você quiser não imprimir agora, mas ter esse arquivo guardado no seu computador, você vai lá, ao invés de imprimir aqui, você vai em Save as a PDF. Vai salvar como PDF. Salva. Olha lá. Vou colocar como cruzadinha de Natal. E vou colocar dentro do meu desktop. Você salva onde você quiser. E aí, você vai lá no seu computador e vai encontrar a sua cruzadinha. Tá aqui, ó. Tá vendo? A sua cruzadinha de Natal. Abre ela e ela virou um arquivo bem feitinho de PDF que você pode imprimir e utilizar com seus alunos nas suas aulas presenciais também. Eu espero que essas dicas que eu dei hoje aqui pra vocês sejam bastante úteis pra suas aulas, sejam elas online, presenciais, enfim. Utilize bastante esses recursos pra fazer com que os seus alunos reforcem bastante aquele conteúdo que você está ensinando. E aí? Você gostou? Super legal, né, gente? Então, se você conseguiu utilizar algumas dessas ferramentas, conta aqui nos comentários pra gente como foi a sua experiência. Lembra que a sua participação aqui no nosso canal é sempre bem importante pra gente. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Professor Global. Se você gostou, dá um like. Ainda não se inscreveu? Não perca a sua chance. Faça já a sua inscrição. Espero você aqui na próxima quinta-feira no canal do Professor Global. Beijo, beijo, beijo. Fui! Fui!